Bom dia, natureza Por mão da terra, mãe Portal da cor, futuro Cada nascer do sol Carinho, companheiro É como se a paz Cobrisse o mundo inteiro Terra, água, fogo e ar Quero sabor, o som Quero tocar, avisar Cheiro de vida em um mar De gerações Procuro a resposta Por que criar a dor Se quando estamos juntos Temos sonho, força e amor Gelada a criação Herdeiro do pintor Dono do amanhã Do sim, do não Coragem, companheiro Pra que fechar a voz Se a força do desejo Força em cada um de nós Do sim, do não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto